Ali, tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com a sua pintura, sua menina! Sai do resto disso! O campeão dos Jotunar! Aqui, na minha humilde casa! Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas! Não fala do meu pai! Você vai ser um bom trabalhar isso, meu rodinho! Cala a boca! Ele vai ser um ótimo pai! Você vai esquecer o seu outro completamente! Cala a boca! Saúde! É a sua chance! Atento, liderados! Pra quê? Vocês vieram aqui! Eu tenho que sair do chão! Gigantes deploráveis! Os dois! Me dá nojo ser sua parente, menina! Não tá falando sério! Brindante! Pronto! Vocês não vão tocar no caldeirão! Fiquem longe de mim! Angrimona! Angrimona! Cuidado! Sai do balcão! Saí do balcão! Eu tenho que sair do chão! Eu tenho que sair do chão! Eu tenho que sair do chão! Gigantes deploráveis! Os dois! Senhor! Adela, Arie! Se eu acertar, a grila vai ficar sozada! São... Guilherme! Me dá nojo ser sua parente, menina! Não tá falando sério! Sozada, Adrel! Vocês não vão tocar no caldeirão! Brindante! Vão, vô! Fiquem longe de mim! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar a alma! Eu sou animais! Isso é tudo que eu tenho! E deixem isso mais! Se eu acertar as velas na hora certa, ela vai ficar sozada! Angri, bota! Cuidado! O que foi que eu fiz pra vocês? Sai do balcão! Não! Não! Era o baúsa! Corre, corduante, Adreus! Ah! 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 Ela! Tô forte! Espere, por favor! Espere! Não! Espere! 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 Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado para os lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Pessoa... Saiam! Não! Laura... Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te vir de novo... Vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida para mim! Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia! Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida! Quer caminhar? Por aqui... Você devia voltar... Ficou longe mais tempo do que pensa...